E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição. E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de Sunset Overdrive, pessoal. Não reparem minha cara de soro, eu virei a noite jogando esse jogo, é muito animal e se você quiser comprar ele, ele está à venda na loja E-Virtual em mídia física, obviamente, né pessoal? Porque tem que ter uma sensação, o link tá aí na descrição e neste primeiro vídeo eu decidi trazer dicas de como você se movimenta pelo jogo, tá pessoal? Patif, por quê? Dicas de como se movimentar, velho? Não vai ter um tutorial ou alguma coisa? Vai ter um tutorial te ensinando, mas ele é muito básico, velho. Tipo, ele vai te ensinar assim, como o jogo funciona, pra você improvisar nos combos assim, do jeito que eu tô fazendo agora, vocês não tão ligado quanto tempo vocês vão demorar pra aprender, velho. Eu juro, acho que eu fiquei uma hora do jogo ontem só treinando movimentação, porque o jogo não é tão fácil quanto parece. A ideia do jogo eu acho que não era realmente ser tão fácil e a movimentação é o ponto alma desse jogo. Por quê? Quanto melhor você se movimenta, maior fica o seu combo. Quanto maior fica o seu combo, mais forte você fica, cara. Esse é o conceito básico do jogo e aprender a se movimentar é fundamental. Eu demorei pra caramba pra conseguir aprender a me movimentar direitinho pelo jogo e tal. E é por isso que eu quero ensinar pra vocês, dar essas dicas que eu acho que é o mínimo básico pra você conseguir aproveitar o máximo do jogo. Porque, tipo, vocês vão ver que vocês vão ter muita dificuldade em subir em prédios altos no começo e tal. Fazer um determinado tipo de movimentação é muito complicado no começo do jogo. Esse prédio que eu acabei de subir aqui, cara, você não vai conseguir subir ele facilmente. E acho que a princípio, essa dificuldade de movimentação, eu não sei se ela chega a ser frustrante no começo do jogo, mas enfim, ela dificulta um pouquinho a sua vida. Então vamos lá, eu vou facilitar pra vocês aprenderem a fazer o máximo de combo possível com a movimentação e tudo mais, tá galera? Bom, o processo é muito simples. Vocês vão aprender que pra pegar grind e fazer tudo que você faz de movimentação é o X e o A pula. Então você vai ter que revezar muito entre esses dois botões. O R1, o RB, ele dá o turbo, né, do personagem. Então, galera, qual que é o ponto? Pra você dar esse turbo de grind, vocês vão ver aqui, ó, deixa eu pegar um grind aqui em algum lugar. Esse turbo aqui, ó, isso aqui é o que vai te dar velocidade pra atravessar o mapa, certo? Mas pra você pegar as manhas de usar ele no começo é difícil, tá ligado? Então você vai ter que treinar um pouquinho, porque eu acho que o botão do RB também ficou muito estranho de apertar pra pegar tudo. Enfim, a movimentação é muito foda e muito fluida, mas é difícil, tá? Então qual que é o segredo, galera? Você quer chegar no ponto... Então vamos escolher primeiro um ponto aqui que a gente quer chegar, certo? Deixa eu colocar aqui no mapa. Eu vou mostrar pra vocês como tá funcionando. A gente vai colocar pra eu chegar aqui, ó, no desafio de travessia 2, porque o 1 eu já fiz. Então é a primeira vez que eu vou fazer o desafio, tá, pessoal? E eu vou tentar chegar lá naquele ponto pra mostrar pra vocês como que funciona a movimentação aqui do game, beleza? Então vamos lá, ó. Vocês tão vendo agora, ó, eu tô mandando só A e X, pessoal. É só A e X e quando eu vejo que eu consigo alguma coisa, eu aperto o RB, né? Algum lugar que eu estagnei, digamos assim, que eu fiquei parado, ó. Então, subir prédio, por exemplo. É você ter que pegar esse grindzinho lateral aqui, ó. Vocês vão ver, esse prédio aqui, ó, se eu... Deixa eu descer ele aqui. Eu vou perder um pouquinho de velocidade. Se eu quiser... Ai, filha da puta. Vai explodir aquela bosta ali. Deixa eu explodir. Se eu quiser subir isso aqui, eu não vou conseguir simplesmente subir. Se eu chegar aqui, né, correr e apertar A, ó, ele não vai subir. Ô, desgrama. Ele não vai subir, pessoal. Então pra subir esse prédio, você tem que fazer o esqueminha de pular pela lateral dele. Apertar o X pra ele mandar esse wallride aqui, ó. E ir pulando no wallride, tá vendo, ó? Esse é o jeitinho de você subir em qualquer prédio nesse jogo, tá? Lembrando que também tem o turbo que te ajuda a fazer isso. Eu só não tô usando o turbo ali pra vocês conseguirem enxergar tudo o que tá acontecendo, beleza? Então, olha, nesse prédio aqui também, ó. Eu não conseguiria subir. Mas aí você usa os seus gambiarrinhos aqui do wallride. E já era. Com isso você sobe em qualquer lugar. Pra começar a aprender, o que eu fazia? Eu seguro o controle em uma direção, certo? Então, tipo, eu seguro pra frente, sei lá, alguma coisa do estilo. E aí eu vou só apertando... Eu ia só apertando o A e o X, velho. Já vai funcionar muito bem. Ficar assim, ó. Revisando do A e do X. De vez em quando, quando você vê um tempinho, você aperta o RB, tá? E, cara, não tem segredo, tá ligado? Mas eu acho que isso facilita um pouquinho o processo de início de movimentação aí. Que vocês vão ver que é um pouco diferente. Eu tava ganhando todas as corridas do online ontem, né? Tem uma mini corridinha que você faz antes das missões. E esse método do A e do B funciona bem, né? Bom, eu perdi. Eu queria ir lá fazer o negócio. Acabei não fazendo. Deixa eu voltar. Acho que fica aqui atrás da fábrica, né? Então vocês vão ver que assim, com o tempo, o seu olho vai se acostumando com o jogo, né? Ele é muito colorido, então é muita informação e tals. Mas a melhor dica é essa. Põe numa direção que você quer ir e vai apertando X e A, X e A, X e A. Ó, agora a gente vai ter um desafio. Esses cronometrinhos também são bons pra treinar, pra você pegar as mesmas da movimentação. Além do que te dar um bônus aí de dinheiro, de coisa pra você comprar equipamentos melhores e habilidades melhores. Então que nem aqui agora, eu já vou chegar aqui e tenho que quicar num carro, quicar no outro, cair aqui, já mandar aqui no botãozinho. Opa, bugou. Beleza. Opa, tranquilo. Acertei outro salto aqui. Beleza. Beleza. Por enquanto tô fazendo certinho. Eu acho que eu tirei pontuação ouro, se pá. Beleza, fiz pontuação ouro. Show, estourei. Vamos pro próximo, então? Vou mostrar mais um desafio de movimentação, que também é um negócio bem legal que tá nesse jogo. É bom pra treinar também, o desafio de travessia, né? Deixa eu abrir aqui no mapa. O Select abre o mapa direto, só que eu sou burro, tá ligado? Não consigo apertar o negócio. Quebrar coisas? Não, não quero quebrar coisas. Quero travessia 3. Tá aqui. Tranquilo, então. Vamos lá. Pessoal, essa movimentação aqui, vocês podem ver aí o vídeo de outras pessoas e tal. E é um negócio realmente difícil no começo, né? O pessoal demora pra pegar a manha dessa movimentação aqui. E se você for pegar o jogo, eu acredito que também você vai ter um pouquinho de dificuldade de se movimentar. E... Enfim. Isso aqui eu acho que vai ser uma boa ajuda pra galera que tá começando agora no jogo. Como vocês sabem, eu tenho essa mania de, no dia do lançamento, trazer todas as dicas pra que vocês possam aproveitar o jogo ao máximo. Então fica aí essa dica. Desafio de travessia 3. Beleza. Preciso fazer 1.400 pontos. Então simbora. Já daqui já dá pra ver o que eu vou ter que fazer, ó. Pular. Grind. Dois turbos. Cheguei no carrinho aqui. Pulo 1. Pulo 2. Beleza. Opa, errei. Errei porque eu não apertei o X, mas beleza. Mas ainda dá, eu consegui compensar. Vocês viram que eu já caí e já dei uma cambalhota, né? Tipo, eu caí e dei aquele rolamentinho ali. Eu acho que eu não fiz ponto suficiente, eu fiz. Fiz. Beleza, tranquilo. Vamos pro próximo então. Vocês viram? É bem simples, pessoal. É A e X. Se você fizer aquele esquema que eu te falei, de ficar apertando A e X, A e X, A e X, A e X, A e X repetidamente, você não vai se ferrar. Beleza? Vai ser tranquilão. Deixa eu ver aqui se tem outro desafio. Desafio de pontos eu não quero. Eu queria mais um desafio de travessia, velho. Entrega de bomba, não. Desafio de travessia 1. Eu já fiz o desafio de travessia 1, mas vamos lá que eu já mostro pra vocês porque vocês não viram, né? Então, ó. Vocês podem ver, mano. Eu vou fazer que nem a minha técnica agora. É só ficar no A e no X, ó. E aí, de vez em quando, você manda um R1, certo? E aí você vai ver que a coisa vai fluir bem com o tempo. Você vai começar a se ligar e tipo, puta, apertei o A ali, não precisava. Apertei o X ali, não precisava. Ele mudou de ângulo e tal. Não tem muito segredo mesmo essa bagaça aqui. É que é difícil. No começo, eu não sei por que não flui tão bem, tá ligado? Eu realmente não sei por que. Aliás, o jogo tá sensacional. Como eu falei, eu virei a noite jogando. Eu tô me divertindo muito. Eu não vou trazer uma série da campanha, porque a campanha é extremamente linear. Mas eu vou trazer diversos gameplays mega divertidos. Então, eu recomendo aí que vocês acompanhem essa série que vai ser animal. Beleza, 1.700 pontos. Agora, acho que é porque eu já fiz 1.400 na primeira. Então, vamos lá. Essa aqui é legal, porque essa aqui a gente tem que passar por uns postes também. Eu acho bacana isso aqui, ó. Beleza, já pegamos aqui. Outra aqui. Outra aqui. Nossa senhora, Alec. Estourei no norte, hein? Já foi. Vamos ver quantos pontos deu pra fazer. 1.900 pontos. Beleza. Beleza, pessoal. Dica de movimentação. Você vai usar isso muito pra combar. Principalmente quando você tiver, tipo, com um monte de bicho cercado, assim, ó. Então, você vai sempre fazendo esse tipo de coisinha e tal. Porque, tipo, é muito difícil você fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá ligado? E você comba... Aliás, você ganha muito mais combo se movimentando do que matando bicho, tá ligado? Então, tipo, você precisa aprender a mesclar esse tipo de coisa. Pior que não tá tendo nenhuma horda de bicho aqui. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas esse aqui também é o segredo. Ah, aqui tem inimigos, olha. Vamos já encher o saco deles aqui, ó. Então, você precisa fazer isso aqui o tempo inteiro, mano. O tempo inteiro você precisa, tipo, pular e tal. Porque tudo isso vai dando mais combo, né? Se você, às vezes, emendar uns golpezinhos desse aqui, que é um golpe básico. Vocês vão ver que você já vai ganhar mais pontos muito rapidamente, olha. Daí você dá o seu rolamento. Tem que ir improvisando, mano. Tem que ir improvisando. Mas o segredo é isso que eu te falei. É A e X o tempo inteiro. E você vai conseguir aí fazer um estraguinho maneiro. No jogo. Beleza, galera? Espero que essas dicas ajudem, então, vocês aí no começo. E espero que vocês acompanhem aí o canal. Vou tentar trazer o máximo de conteúdo possível de Sunset Overdrive ainda hoje. Porque o jogo está muito maneiro, brothers. Muito, muito, muito maneiro. Beleza, pessoal? Então, assim que a gente vai terminando mais esse vídeo. Eu espero que tenham gostado. Não esqueçam de avaliar. Deixando o seu joinha, o seu favorito. E se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Não só de Sunset Overdrive, mas muitos outros jogos. Beleza, pessoal? Então é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um abraço do Patife. Eu não estou nem conseguindo me despedir porque eu quero ficar pegando ponta aqui. Um abraço do Patife, galera. Até a próxima. E, ó. Mais um pulinho aqui. Marotíssimo. Beleza, pessoal? Então, assim. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu!